Cardigan de malha, fofinho, com bolsinho do lado, tem de várias cores, por 25 reais, tem PMG, olha o G ali, grandão, muito gracinha, 25 reais, muito fofo, as blusinhas de baixo você também tem? Tem. Quanto tá? Tá saindo 12. As blusinhas de baixo é 12 reais, olha, tem uma aqui de 15, fofinha. Ah, de mão comprida? Sim. Nossa, olha, é 12 reais.